Minha cueca já gastou, minha meia já furou Minha camisa já amarelou Mas eu não tiro pra ajudar o destino Se eu tô com ela, é só esperar o gol Se meu time ganha, eu vou acervar uma vela Se ele perder, eu vou fazer uma reza Se ele ganhar, eu saio pra gastar Se ele perder, eu vou sobreviver A minha onda é tirar onda, é bom se ligar A maré sobe, a maré desce, eu tô sempre lá Enquanto a sorte tá do lado, tem que aproveitar Vou tocar a falta até acabar o ar Quatro da tarde, a bola vai rebar para o clássico final Boa tarde, Brito, boa tarde a todos É o índice esperado A quantidade maior de torcedores hoje à tarde Até para incluir vários tipos Chupinho Dois, mestre Olha aí, Feliciano Grande, né? E aí, velho, festejando É, né? Aproveita agora, que é antes do jogo, né? Para, Feliciano, hoje o Ticolor vai meter uma sacola em você, meu Vai ser, ó, goleada Velho, ó, escuta o que eu tô te dizendo, meu Vocês vão tomar muita bola na rede, meu velho É, falar nisso, cara, eu me lembrei de uma história que eu tô pra te contar horas De um gremista, cara Que gremista, Feliciano? Qualquer gremista, velho, gremista é tudo igual Ah, tá Bom, enfim Era uma vez um gremista Boa tarde, está no ar O cara era casado Ô, criatura Oi De quem é esse sutiã? Porque meu não é Aquele sutiã não era mesmo da mulher dele Era de uma tal de Milena Uma guria que ele tinha conhecido num bar Casinho passageiro Nada muito sério Gremista pegador Cara, tu não tá entendendo a história É claro que não é teu É um sutiã vermelho Eu ia deixar tu usar um sutiã vermelho Aonde tu conseguiu esse sutiã? Não muda de assunto De quem é esse sutiã? É É do Ney Claro que é do Ney Eu emprestei o apartamento pra ele Aquela vez que a gente viajou, lembra? O Ney trouxe mulher pra cá Tu trocou roupa de cama? O Ney era o melhor amigo do gremista Mas sabe como é que é gremista, né, velho? Não dá pra confiar Bom, se bem que isso não importa também Porque o Ney também era gremista Só que o que o nosso amiguinho não esperava, velho Era a reação da mulher dele Como assim? O Ney trouxe mulher pra cá? Tu emprestou o nosso apartamento pro Ney? Mas claro O Ney é meu amigo Ele pediu A gente tava viajando Eu vou contar tudo pra Dalila A Dalila era a mulher do Ney Não, 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 não Por favor Pra Dalila não Olha, eu confesso Mas me escuta com calma, tá? Eu trouxe uma mulher aqui Ela tirou o sutiã Mas não aconteceu nada Eu juro, amorzinho Por favor, acredita em mim Não aconteceu absolutamente nada A mulher do gremista ficou pé da vida Escuta bem o que eu vou te falar Eu vou sair com todos os teus amigos, ouviu? Todos! Não, não Não vai sobrar um deles Aquilo foi o fim do casamento do gremista E o começo do inferno da vida dele Ah, e tu acha isso engraçado? O gremista emagreceu Perdeu o sono Só pensava naquela ameaça No futebolzinho Ele olhava pros amigos E só pensava na mulher dele na cama com os caras Não vai sobrar um deles Eu vou sair com todos Pegou! 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 Toma rapidinho aqui que estamos atrasados Eu vou sair com todos os seus amigos, ouviu? Pegou! Pensava na mulher com o chefe, com os colegas Hoje vai ser um Renatinho Amanhã... E as ligações continuaram nos dias seguintes A mulher passou o rodo em todo o ataque do time do gremista. Ó, fora a gerência do escritório, né? Ah, tá. Não, não, o cara já não falava com ninguém. Estava de mal a pior. Olha lá, olha a mãe. Oh, meu Deus. Ai, não. Mas quando a mulher já estava namorando a zaga, chegando perigosamente no goleiro, o goleiro, cara, um grandalhão, velho, com uns predicados que eu vou te contar. O gremista tinha visto os predicados do goleiro no vestiário. Ai, o gremista não aguentou mais aquilo. Perdoa, amorzinho, por favor, me perdoa. Deixa eu entrar só um pouquinho. A mulher voltou pra ele. Mas o passado doía no gremista, né, velho? O gremista dele trocou de emprego, foi jogar futebol com o pessoal lá do outro lado da cidade. Ele só ficou amigo do goleiro do velho time. Aquele que tinha predicados, mas que nunca tinha saído com a mulher dele. Até que um dia... Enquanto os reforços não chegam sem jeito, a solução é para o centro do próprio grupo do Grêmio de Cana Nova. Amor. Oi. Essa cueca não é minha. Sério? Está nascendo um chifre na minha cabeça. Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Esta mulher... O casamento do gremista não acabou. Amizade com o goleiro, sim. Até ele nem tinha amigo mais, cara. Ele só andava com a mulher, sério. Mas, bom, dizia que era um cara feliz. Ah, é assim, é. Pois então agora eu vou contar a história de um colorado que eu conheço. Ah, tá. E que colorado. Não importa, colorado é colorado. É tudo igual. Pois então agora eu vou contar a história de um colorado que eu conheço. Ah, tá. E que colorado, velho? Colorado e colorado é tudo igual. Era uma vez um colorado boa pinta. Bom, colorado boa pinta é difícil. Mas esse até que era um tipo interessante. E a mulherada vivia atrás dele. Todas as mulheres do bairro tinham uma queda pelo tal colorado. E a gordinha da padaria não era exceção. E aí? Esse é por minha conta, viu? Ah, é? Coisa bem boa. Hum. 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 Ó. Mas que maravilha. Olha só. Hum. Tu não tem um suquinho? Claro. Hum. 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 Valeu, hein? Com licença. Hum. 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 A gordinha da padaria enchia o colorado de presente. Era poema, biscoito, pauzinho. Não. E o colorado que era folgado, aceitava tudo aquilo. Hum. Aquele colorado era um sádio. Hum. 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 Até que chegou a semana da Páscoa. Oi. Boa. Opa. Coisa boa. Até sexta. Hum. Tu tem até sexta-feira santa pra ser todinho, meu. Não. Hum. 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 Muito boa, hein? Sexta-feira santa chegou. E o colorado, logo de manhã, meteu o pé num despacho gigante. Até colorado sabe que não existe despacho tão forte como o da sexta-feira santa. Aí o colorado se apavorou. O colorado saiu com uma ruiva naquela noite. E... Falhou. Calma. Isso acontece com todo mundo. Depois tentou uma morena. Falhou também. Isso nunca não aconteceu antes. Relaxa. Sabe o colorado? O que que tem? Ó. Comigo também. Nada feito. Ninguém merece. Falaram pro colorado que gemada ia resolver o problema dele. Uma dúzia de ovos. 10 reais. Foi uma desgraça atrás da outra na vida do colorado. O colorado andava sozinho pelo bairro. Cabisbaixo parecia uma vírgula. As mulheres do salão, as manicures, chamavam o colorado de o murcho. Até que um dia, depois de mais um fracasso amoroso, o colorado procurou a gordinha da padaria. Aí é que veio a parte boa. Me perdoa. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu faço tudo o que tu quiser. Me perdoa. Eu caso contigo. Você sabe o que que a gordinha da padaria disse pro colorado? Não. É muito malandro. É, galera. Vai começar o jogo. Só fica de olho no goleiro. É, e tu fica de olho na gorduchinha. Veio iniciando. A gorduchinha. Olha os predicados do goleiro. Olha lá. A gorduchinha. Olha o tempo. Muito bom pra gente hoje, hein? Estamos entrando no gramado. Bola rolando no Clássico Granal. Nossa abertura lá na esquerda para a rapaz. Minha cueca já gastou. Minha meia já furou. Minha camisa já amarelou. Mas eu não tiro pra ajudar o destino. Se eu tô com ela, é só esperar o gol. Se meu time ganhar, eu vou acender uma vela. Se ele perder, eu vou fazer uma reza. Se ele ganhar, eu saio pra gastar. Se ele perder, eu vou sobreviver. A minha onda é tirar onda, é bom se ligar. A maré sobe, a maré desce, eu tô sempre lá. Enquanto a sorte tá do lado, tem que aproveitar. Eu nunca foco até acabar o ar.